Eu fui muito, muito, muito acusado no período da ditadura, porque eu bati muito na ditadura de 75 pra frente. Desde Manaus, que eu pedia liberdade, democracia. E quando nós chegamos na década de 80, aí é que eu bati muito. Houve algumas ocasiões na plenitude da ditadura, que eu vim falar aqui em Brasília, no Congresso, na Câmara ou no Senado, enfim, em eventos diferentes, em que os pastores que vieram assistir saíram daqui me dizendo, cara, eu não sei como é que você, eu não tenho medo de ser preso. Mas essa é a pergunta que eu ia te fazer, você foi afetado de alguma forma? Eu nunca dei a mínima, eu nunca quis saber. O pessoal nunca teve um olhar? Olhavam, todo mundo me olhava, eu recebia toques de que o serviço de informações sabia a meu respeito o tempo todo. Ok, ok. Dois militares. É, eu nunca dei a mínima. Isso eu não tô falando aqui, tá escrito, gravado, tem livro, tem fala, tem testemunhas vivas aos milhares. Então você passou liso, né? Batendo. Caraca! Batendo na ditadura, nisso tudo. Aí quando veio a democracia, eu achei uma maravilha. Mas logo depois de dois, três anos, eu vi que a democracia em si estava longe de ser a nossa solução. Porque eu ainda tive aquela esperança mágica, quando a Constituição foi promulgada, aquela coisa toda. Tá. Mas eu vi logo que não. Que o Sarney era o presidente. É, o Sarney. Que a gente não tinha mais ditadura, mas a gente não tinha caráter. Nossa mãe. E a própria Constituição era só um livro, não tinha se transformado em caráter de quase ninguém no Congresso. Sim, Caio. E aí o que vem logo depois é disputa entre Lula e Collor. O que pra mim, naquela época, era assim, tipo escolhe entre Satanás e Belzebú. Eu não queria aquelas alternativas. Eram radicais demais pro meu gosto. E bati nelas. Como, por exemplo, o Lula me procurou em 90, 91. Me ouviu pregar aqui no Senado, no auditório do Senado. E no Petrônio Portela. Aí foi, me procurou. Começou a conversar. Eu recebo todo mundo. Nunca me tornei nada do PT. Ele me convidou pra fazer parte de tudo, de qualquer coisa no PT. Eu nunca fui a nada do PT. Não tem ninguém do PT que diga o Caio veio a uma reunião. Eu sempre disse não. Participou, não sei o que. Simultaneamente é isso, eu sou amigo do Harold de Oliveira há muito mais tempo. Coronel do Exército, foi dos militares, da ditadura, foi companheiro do Pastor Fanini. Foi, foi, foi. Até hoje ele tá alinhado aí com o Bolsonaro. Mas a gente se encontra, ele é um bom amigo meu. Ele é um bom, ele é um bom, ele é um bom, ele é um bom amigo meu e é. Tá alinhado. Querido, ano passado ele me deu um, uma comenda de relevância no trabalho da Rádio Al-Shaddai durante anos. Ah, que legal. E carinho por ele. Eu não sou assim, é que o pessoal não acredita. Aí vem aqui em Brasília, a maior parte do pessoal que vem aqui em casa é da direita evangélica. São pastores da Assembleia de Deus que são políticos, é gente da Sara Nossa Terra, é gente da Casa da Benção, é gente de vários grupos da Assembleia de Deus, de grupos variados. Eles nem me procuram pra conversar, pra pedir uma opinião, mas ninguém fala nada. Mas se entra alguém de esquerda ali pra conversar sobre Jesus e pedir oração, porque eles também não me falam de política. Que coisa. Não me falam, eles vêm aqui procurar um homem do Espírito. Eles vêm orar, vêm se aconselhar, vêm falar do coração, vêm falar do estado espiritual do país, ou seja, tem noção de que tem alguma coisa espiritualmente muito errada com o Brasil. Pra que gente que diz que ama Jesus, odeie tanto o próximo. A grande pergunta de hoje é o que aconteceu com esse pessoal que diz que é de Jesus e odeia todo mundo que não é de igreja. Que demônio é esse? Que espírito é esse? É a pergunta que eu mais ouço. Agora eu nunca fui nem serei de partido nenhum, você veja, a Marina é minha irmã, amiga. Eu não sou da rede. Ela vem, a gente conversa, toma café, ora, fala do mundo, fala do país, fala de um monte de coisas, trocamos experiências, mas eu sou um homem que determinei desde o início que eu seria livre pra andar conforme a minha consciência e coerência exclusiva com as convicções que chegam a mim pela revelação do Evangelho, pelo reino de Deus. E o reino de Deus não combina completamente com nada. Ele serpenteia em cima dessas coisas. Ou essas coisas serpenteiam em cima da linha reta do reino. O reino é coerente. As coisas podem... A ideologia de direita que às vezes passa por aqui. O reino estimula a liberdade, estimula. Então quando a ideologia de direita passa pela dimensão do reino que estimula a liberdade, ela coincidiu. Mas nem por causa disso ela é a palavra do reino. Olha, legal. E a da esquerda às vezes passa por aqui com solidariedade. Sim, cara. O reino com maior compromisso social foi coerente com o reino, porque o reino ensina isso. Mas o reino também não é só isso. O reino é mais do que isso. Aí vem aqui o centro fazendo o possível para ficar sem tomar compromissos definidos em dimensão nenhuma. Ou seja, sempre em cima do muro. A música que tocar, dançam conforme a conveniência. Também não tem nada a ver com o reino, porque o reino se posiciona, mesmo que seja contra tudo e contra todos. Mas eles não vão me entender nunca. Hoje eu estava almoçando com um amigo que disse que foi procurado por um pastor bastante conhecido aqui em Brasília. Faz parte desses novos ministérios que cresceram de cinco, seis anos para cá na cidade. Em substituição aos outros que quebraram, que faliram. E dizendo, você está com o pastor Caio há tantos anos, amigo dele há anos, antes dele vir para cá, vocês já eram íntimos. E então me diz uma coisa, por que que ele é de esquerda? O cara perguntou isso. É, para o meu amigo. Aí o cara falou, mas como assim, cara? Sou amigo dele há muitas décadas. Não, eu vejo receber todo mundo. Vocês não entenderam até hoje que ele é um cara que quer ser como Jesus, quer andar como Jesus, quer praticar a vida como Jesus. Então ele não está dizendo não. Aonde quer que haja gente dizendo, posso te ver e conversar contigo, a porta está aberta. Agora, vocês só enxergam o que querem enxergar. Mas está mais aberta frequentemente para o lado que você concorda, do que para o lado que você discorda. Mas quando é o lado que você discorda que chega lá, você acha que é uma coisa monstruosa. Porque o fanatismo de vocês desse lado parece ser maior do que o do outro lado, em relação a ele. Por exemplo, aí o meu amigo disse, eu não conheço ninguém que tenha batido no Lula mais consistentemente, durante anos e anos e anos, quase todo dia quanto o Caio fez. Durante pelo menos sete anos dos oito anos do governo Lula e depois, quando a Dilma começou a aprontar, bateu de novo muito. Agora, todo mundo que é do outro lado da direita do atual governo, esqueceu já isso. Esqueceu. Então, só porque eu tenho observações a fazer e já tenho há muitos anos, porque eu conheço o nosso governante desde 83, eu sei como ele é, ele não mudou nada, ele é coerente com ele mesmo. E desde então eu tinha observações e nunca deixei de fazê-las. Todo mundo, porque eu tenho observações a fazer do lado de cá, parece que eu me alinhei com o lado de lá. E cancelou ações daqui. Eles são penduladores, eles pendulam, eles é que são extremados. Eu não, eu estou na mesma desde dezoito anos de idade. Passaram gerações e passaram outras e eu continuarei aqui. Porque eu sou imutável ou não? É porque o evangelho não me convenceu de nada que deva ser diferente disso. O mais é preconceito, é loucura, é infâmia de vocês que assim agem. Porque meu coração continua reto com os compromissos exclusivos que eu tenho com Jesus e com o evangelho. E com as implicações da minha consciência do evangelho no mundo. O mais é invenção.